Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Cameramém, a Vila Real Veículos é grata a todos os nossos clientes, pois sem os nossos clientes não haveria Vila Real, nem Real Vila. Então funciona assim, o cliente vem pra cá e tem que ser bem atendido. Não fazemos mais do que nossa obrigação, pois é daqui, é da venda que sai o nosso sustento e o nosso dia a dia. Cameramém, momentos em que nós agradecemos a nossa Campinas e a região metropolitana. Valinhos, Vinhedo, Loveira, Cabreúva, Jundiaí, Campo Limpo, Campo Limpo, Paulista, Olambra, Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, Mojimirim, Mojiguassu, Estiva Gerbe, Itatiba, Tibaia, Bragança, Paulista, Pinhalzinho, Paulínia, Cosmópolis, Arthur, Nogueira, Frutal, Conchal, Engenheiro, Coelho, Elias Fausto, Indaiatuba, Salto, Itu, Itupeva, Votorantim, Sorocaba, Capivari, Rafar, Itapira, Miguelópolis, Cameramém, Hortolândia, Sumaré, Matão, Nova Veneza, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Piracicaba, Limeira, Leme, Araras, Rio Claro, São José do Rio Preto, é um pouquinho mais, Descalvado, São Carlos, Cameramém, e esse Brasil afora. Tivemos ligação de Sergipe, muito obrigado ao pessoal de Sergipe que estão nos assistindo, Bahia, Mato Grosso, todas as nossas Minas Gerais, Uberlândia, Uberaba, Ubá, Muzambinho, Poste de Caldas, São Sebastião do Paraíso, enfim, muito obrigado a todo esse Brasil afora. A Vila Real é grata e a gente está aqui realmente de braços abertos, se tiver algum carro que lhe interesse, ligue 32317106, 32369452. Cameramém, abre um zoom out, Carnaval de ofertas, muita inteligência, que o Carnaval é bom, mas com inteligência, se não, meu amiguinho, dá tudo errado. Abre um zoom out e vamos descer aqui para mostrar muita coisa boa. Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Quer ver, Cameramém? Uninho 2011, quatro porteirinhas, quer com ar, tem, quer sem ar, tem. Entrada parcelinhas de 399. Mais um Uninho, esse é um 2008. Olha que bonitinho, Cameramém, quatro porteirinhas, entrada parcelinhas de 349. Cameramém, gira, gira, dá um giro aí de 180. Pejosão 307, entrada parcelinhas de 599, completinho mais teto. Vilarealveículos.com.br, já tem mais ofertas. Vai daí, vá, pit vupt.